Música Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho sobre glitter de make nas unhas. Será que funciona? Então acompanha o vídeo se vocês quiserem ver o resultado. Eu tô usando uma base normal e tô usando o glitter Argentum da Dylos, que eu achei ele lindo. Uma espatulazinha. Começo aplicando a base na minha unha, que eu vou aplicar o glitter. E deixo essa base dar uma secada, mas não totalmente, ela tem que ficar meio grudenta. E agora eu pego esse glitter. Tentei pegar com a espatulazinha, mas não achei o efeito tão bonito. Então eu peguei o potinho mesmo e fui colocando o glitter na minha unha. É importante também frisar que é bom ter um papelzinho, toalha embaixo, pra depois a gente repor o glitter no potinho dele, tá? Agora a gente tira o excesso. Agora eu tô aplicando na outra mão, acho que fica mais fácil, pra vocês verem. Vai aplicando aos pouquinhos, assim. Vocês viram a importância do papel toalha? Todo aquele glitter depois a gente vai repor no potinho dele, pra não ocorrer nenhum desperdício, gente. Aí a gente tira o excesso, porque às vezes ficam alguns calombinhos do glitter, né? E eu tô passando aí uma camada de base. Pode ser extra brilho também, tá? Só pra manter esse glitter por mais tempo na minha unha. Eu tô tirando o excesso ali do glitter. Do pincelzinho. E ficou assim. Agora a gente vai limpar com um paletinho normal, como a gente tira esmalte e limpa o esmalte aos redores. Então a gente vai fazer esse processo todo, com muito calma. Ok? E ficaram assim as unhas, gente. Eu escolhi esse esmalte rosinha pra combinar, que é o Vitória Regia, da Realce. Ele é muito bom porque ele seca muito rápido e eu amei essa cor. E combina o super com glitter, não é mesmo? Então, gente, é assim que ficou a unha. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal, curtir, curtir, compartilhar e ativar as notificações, né, gente? Então é isso. Um beijo, meus amores. E até a próxima. Tchauzinho! 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 E aí